E aí, galerinha, aqui quem fala? Manelos. Bom, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, estamos aqui com um jogo chamado Blox Trikes. É, galera, pera. A galera deu vitória. Será que só tem uma pessoa? Nossa, tem uma pessoa do azul. Então, se a gente fizer uma aqui, já era. Tem um cara contra dois, é injusto isso. É um jogo injusto. Tá bom, galera, estamos aqui numa partidinha no modo clássico. Eu entrei no modo clássico aqui, no qualquer mapa. A pinha qualquer aqui. Mano. Não, sério. Não tem emoções daqui. Até eu sei do time vermelho. Véio, deixa eu pegar as armas aqui. Olha, tem uma máquina. Mas eu acho que essa é uma arma. É, acho que isso é uma arma. Tá, vamos olho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, o cara... Ai, moça! Tem dois! Tem dois! Ai, eu devia ter mudado pra... Ah, eu vou ter que esperar pra acabar a partida. Nossa, tem mais um no meu time. Já perdemos. Nossa, esse cara foi muito pro em matar os dois. Isso, meu Deus. Peço pra que encontre um lar. Uma família que tome conta dele é melhor do que ela. E aceito. Obrigada. Tem esse mudou, não? Estou esperando. Dá pra morrer ou matar os dois? Mas é mais fácil pra você morrer, né? Ó, o cara tá essa capistolinha aqui, ó. Só olhando. Nossa, tá, tá, tá por trás, tá por trás. Nossa, ele tá bem perto. Desculpa. Não. Ai, meu Deus. O cara tá dentro do túnel. Eu sabia que a gente não devia ter se metido nesse assunto. É um monte familiar e particular. Então ficou bem mal quando você... Ai, olha! Nossa, que louça. A gente não devia ter... Amigo... Ah, não. O cara conseguiu matar os dois. Não tô mal, só me disse pra ele. Gente, esperto. Se a gente tentar se enrolar, ia ser pior. Mas... Bom, né? Vamos começar. Vamos, então, né? Acho que... Já dá pra mostrar esse modo aqui, né? Vai pro próximo modo. Vou pro próximo modo. Vai! Voltei. Bom, né? Agora eu tô aqui no modo King of Kill. Nossa, Rei da Morte. Tá, eu não tô um bom Rei da Morte, né? Mas... Agora você! Tchau. Só tchau. Diabo, muito bom te ver aqui. Obrigado por participar desse vídeo. Ai, ai, ai. Vai recarregando, cara. Calma. Tá, calma. Deixa eu recarregar, por favor. Eu vi que os caras estão bem perto. Já vai aparecer um aqui, ó. Aqui, ó. Ah, apareceu. Apareceu. Tá, deixa eu ver aqui. Sim. Já era. Eu acho que o cara deve ser inscrito. Pra me adicionar amigo. Deve ser inscrito também. Não precisa ser inscrito, porque esse é amigo meu. Tá, os dois só viram pra cá. Maravilha. Não precisa ser um problema. Ó, a gente fica com o botão perto do... Que... Já era. Pega, pega, pega. Pega. Toma. Toma. É o cara do meu time, hein. Eu sou o único que tá nesse tipo, por acaso. Sou o único. Level Games. Deixa eu ver. Eu sou o único que tá nesse jogo. Ah, não. Tá de brincadeira. Eu sou o único desse time. Mano, mas era um pouco por causa disso. Né, Gabriel? Sim. 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 Quem é? Quem é? Eu tô. Só seis pedras! Que roxa! Vai voltar, vai voltar! É a outra posse. Tem a carreira! Agora foi, agora foi. Ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim Volto pra lá Gabriel 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 Trevo Gabriel, me ajuda Meu Deus Ah, caí da minha atitude que mais Ah não Ai, sai daqui Isso me atrapalhou Não acredito Ei, moleque Nossa, vou matar ele Pessoal 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 Na barriga, na barriga Faca Falta pra faca, falta pra faca, amigo Travel Games Não Nossa Ei, eu matei ele Tipo isso Tipo isso, sabe Vai tentar matar uma pistolinha Uma pistolinha Uma pistolinha Ai Não dá Ele tem um 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 eu não a minha a dele é 75 e 45 nossa e 3 hoje o dia pelo menos valeu tá olha que Vai, 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 nossa, o Travel Games, Gabriel, ai, ai, Gabriel, tu não é você, é o Travel Games, mas é o que eu faço nessa vida, que é isso, não é a mesma coisa, Deus? Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela anterior, é, a minha é a mesma dúvida, cara, isso é sério, eu não vou deixar isso aqui, volta aqui, sai, pera, você não mete aqui não, Eu, mano Tá acabando Ai, o MP, tá aparecendo a... Finalmente! Finalmente... Alguém... Azul... Comigo... Ai! Tem cara aqui já, tem cara... Tava escrevendo! Cara, vai vir... Eles vai vir, eu tava escrevendo... Ai, eles não me entram, eu tava escrevendo... Olha pra eu ir... Tem que fazer minhas palas aqui, né? Tem que fazer minhas palas... Tem que fazer minhas palas... Não! Um... Um... Cinco de balinha... Não! Um... Cinco de balinha... Pega pistola de novo... eu trevo aqui é sabia que trevo ia falar não na verdade eu matei foi o gabriel que eu tô aqui ó Ai 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 Não é o cara do meu gmail, mas ninguém mata ninguém Mas ele não Ninguém mata ninguém Só não entendi nada Só não entendi nada Mas já fui o principal dos caras E é aqui que eu termino o vídeo Espero que tenham gostado Ah, galera Eu não vou fazer mais vídeos com o intro, sabe o que? Não é pra matar Eu vou fazer xixi Bom, galera Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Like para o vídeo sempre, inscreva-se no canal Falou e fui! Tchau!